E aí Buenas povo, aqui quem fala é Alexandre, já mais uma vez para o nosso fanfiction Flashman by Roberto Oliveira. Bom, no último episódio nós vimos que o Keflin estava se drogando, não, é brincadeira, é brincadeira, ele acabou injetando as biomoléculas de seus subordinados nele mesmo, ou seja, as características deles, ele vai ter agora que ele virou um monstro gigante. Eu quero ver o que os Flashman vão fazer para deter essa nova ameaça. Bora para mais emoção? Roda aí! Bom, nós estamos vendo a velocidade da URQ e da Kirt fazendo o efeito. Olha a resistência do Gauss aí, olha. E aí E aí Saindo o cara me traz os três monstros para tu canar novamente o Flashman, ninguém merece. Mas essa ainda tem os efeitos do Flash negativo. O pobre do Taitan Jr. já usou todos os recursos que tinha e não consegue sair dessa Arapuca. E o Zeus Keflin atacando pela retaguarda. Que covarde, Deus livre. E aí 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 Nossa, ele conseguiu destruir o Gran Taitan. Que alternativa se tem agora? Eu me nego assistir o resto dessa luta, tá muito desigual isso. Não dá, não tem condições. E agora E aí 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 E aí